E aí, galerinha, isso aqui pra gravar, mais de pra vocês de jogos diferentes, e eu tô aqui com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Mine Blocks. E hoje eu estou aqui em um consultório, vocês podem ver que sou eu, de cabelo rosa, e vou fazer uma cirurgia no nariz. Isso mesmo, pessoal, hoje nós vamos jogar alguns jogos estranhos de meninas. Vamos lá, vou dar o play, e eu que tô jogando... Isso mesmo. Eu vou jogar uma partida, a Vitória vai jogar outra. Então vamos lá. Vamos lá, será que eu vou conseguir cuidar da Vitória? Oh, Vitória, você tá chorando ali! Tá doendo! Vou clicar aqui... Meu Deus, o que é isso? Então vamos lá, gente. Então vamos lá, gente, esse nariz aí tá... Tá, aqui... Ah, é no segundo, gente! Quem, gente? Isso, eu noob. Aqui, cliquei no segundo, segundo aparelho. Ai, meu Deus. Gente, vamos ver o que tem dentro do nariz da Vitória Mine Blocks. Clica! O que tem? Meu Deus! Tem fantasma? O que que é isso? Porque tem mosca no meu nariz! Tati! Que nariz é esse, gente? Tá sangrando, moço! Meu Deus, como eu deixei meu nariz ficar assim! Olha, eu sou a doutora, meluco! Que isso, doutora? Pronto? Tá limpo? Vamos lá. Tem que pegar... Gente, esse joguinho aqui eu nunca tinha visto antes. Nem eu. De cirurgia de nariz. Que doido! Gente, você enfiou uma vassoura dentro do nariz, minha filha? Eu não sei! O que é isso? Olha, tem mosca! Vamos cuidar desse nariz? Vamos limpar essa caca? Um secador de nariz? Como assim? Ai, meu Deus! Tô girando pelo nariz! Credo, olha o tanto de sujeira que tá saindo do nariz da Vitória! Como assim? Ai, não, tem que... Ah, tem que completar, gente! Tem que ficar arrastando pelo nariz! Ai, entendi! Por que você não me falou antes? Aqui, ó! Toma, toma, toma! Ai, que isso! Você tem que ser uma doutora boa pra mim! Gente, tá saindo um monte de pepino! Como assim? Aí, foi! De novo? De novo pro outro lado! Eu tô girando do outro lado! Ah, não acredito! Tá chorando do outro lado! Ah, tá! Tô tirando toda a sujeira! Tá parecendo umas lagartixas verdes que tão saindo do seu nariz! Tem mosca! Pronto! E pedra! Tem pedaço de pedra! Gente, como que faz isso? Meu Deus! Que horror! Ó, vou clicar aqui! Não erra que flecha, meu Deus! Aqui é uma espinha dentro do nariz, gente! Ai, que dor! Pronto, mas ainda tá sujo, viu, Fia? Aqui, ó! Limpa seus narizes com frequência! Sim! Tem que limpar o nariz todo dia! Sim! Pronto! Mas ainda tem umas caquinhas verdes! Sim! Ai, meu Deus! Cotonete no nariz! Então vamos lá! Ok! Tem que apertar quando a coisinha verde estiver ali em cima! Ah, tá! Tem que... Eu tenho que acertar no verde! Nossa, gente! Pronto! Joga no lixo! Joga no lixo! Entendi, entendi! Tá! Aqui, acertei! Ok! Ó, gente! Eu sou a dentista mais especialista! Quer dizer... Gente, tô com dentista no... Cirurgiã! Eu sou uma cirurgiã de nariz! Sim! Aqui! Gente, mas... Será que eu tô indo bem, galera? Porque tem pedra no meu nariz! Tem pedaço de pedra! Porque você não limpa o nariz já faz um ano! Nossa! Aqui, foi! Ó, se eu tiver noob, digam aí nos comentários! Aqui, foi! Agora só tem palha, pedaço de cabelo... Porque tem, né? Tem cabelinho no nariz, no pelo! Tá! Ai! Meu Deus! Que dor! Vamos tirar essas mostras! Aqui na... Ai! Ai! Credo! Que narigão! Gente! Então quer dizer que isso aqui é sujeira? Nossa! Tem espinho! Olha só! Ah! Come! Tadinha! Eu tô chorando! Agora vamos matar essas moscas! Da onde, gente? Tem varigeira! Então, acho que ficou uma coisa meio crítica! Aqui tá! Ó, Vitória! Faz quantos anos que você não limpa o nariz, filha? Acho que eu ouvi! Brilhando! Olha só! E agora, gente? Tá! Tá! Tem mais coisa, meu Deus! Uh! Tem monstros! Tem dinossauro no meu nariz! Gente, eu guardei os dinossauros de mil anos! Tem um pato! Tem um pato! O que é um pato que faz no meu nariz? Você viu isso? Olha só! Um pato! Um pato! Um pneu! Uma Ladybug ali! O que é isso de dinossauro? Gente, você guardou todos os brinquedos do nariz? Por isso que eu não tava encontrando seus brinquedos, gente! Ai, gente! Tá! Agora... Tá! Nham, 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 nham... Aqui! Aqui! Ah! Pronto! Tirando tudo! Tirando tudo a caquinha! Certo! Agora tá brilhando! Brilhando! Nossa, agora eu vou matar os bichos! Tá aí, tem um Covid Aqui, toma aqui, Covidão Toma, toma Eu não te convidei Gente, pronto Matei todos, não tem nenhum Covid agora Nenhum foi convidado Não tem convidado aqui Olha, passando perfume no meu nariz Gente, olha, que nariz Quem gostaria de ter um nariz desse? Agora eu fiquei fingindo que nada aconteceu Sim, tá super feliz, gente, eu fui bem Não E agora eu vou escolher um cabelo Não, eu quero um cabelo Tá aqui, só tem esse Eu quero esse Que bonito Eu quero um azul, calma Qual que você quer? O rosa mesmo? O tigre com rosa E esse? Verde O que você acha de ficar com o olho assim? Gostei, gostei De bruxa Mas não dá nem pra ver Eu quero esse óculos O que tem a ver com meu nariz, gente? Não tem nada a ver Quer o chapéu? Tá ótimo, eu quero uma roupa Assim? Quero uma roupa Tá ótimo Eu quero um sorvete Quero um sorvete Aqui Gostou? Tá, gostei E o óculos? Eu quero esse daí Tá bonita? E o de brilho Olha, de nariz Sim Pra tampar o seu nariz que é sujo Nossa Olha Tá bom esse? Tá, agora eu quero um esse daí Brilho Brilho Ó, tatuagem Gente Que legal Ai, eu quero sorvete Nossa, que susto Tá bonita? Ice cream Gente, tá pronta pro carnaval Isso aí, gente Vou clicar em ok Estou feliz com o nariz limpo Gente A minha paciente ficou linda Uau Bora lá, gente Eu vou resgatar agora essa menininha Sim Ela tem cabelo rosa Sim Vamos lá Vamos cuidar da Vitória É a Zookeeper Tá, agora o que nós vamos fazer com ela, gente? Vamos lá Precisamos ajudar Meu Deus do céu Ela está passando mal O que é isso? Coitada Ok, nós vamos dar A gente precisa tirar essa cobra Vai dar rato pra cobra? Oi, oi Meu Deus A cobra comeu o rato Vai dar coxinha pra coxinha Ela não quer coxinha Ela quer, ela quer Opa Ela quer namoro Que absurdo A cobra que é outra cobra Agora, vai fazer o que? Vai varrer o cabelo dela Como assim? Gente, ela entrou numa teia de aranha Sim Porque tá toda cheia de aranha em casa de aranha Sim Agora vamos limpar Coitada da Vitória, gente Tá toda suja É você que tem o cabelo rosa Tá, tá, tá Todo mundo que você vê que é cabelo rosa É a Vitória Isso mesmo Calma, agora Vamos lá Vamos Gente, o que vai sair desse cabelo? Oh, meu Deus Piolho Tá vendo, gente? O segredo da Vitória foi revelado Ela tem até sapo no cabelo Que isso, gente? Sapo e piolho Gente, vocês já tiveram piolho? Eu nunca Na escola é perigoso, hein? É perigoso É perigoso Tem que tomar cuidado Ó, tem um paninho Tá mais fofinha E agora? Ai, tadinha Que machucado feio Foi eu andando de bicicleta e de patins Sim Que a Vitória agora tá andando de patins, gente? Tô E tá aí as quedas dela É Dá nisso Sim Andar de patins Ok Mas é divertido É divertido Quem gosta de andar de bicicleta, andar de patins, essas coisas assim, de patinete Ai, que dor Meu Deus Vitória, já falei pra você não correr na bicicleta Não andar muito rápido Agora tem que passar, botar curativo Ai, que dor Tá, tá Sarou, sarou Sarou, sarou bem rápido Gente, o que é isso? Um corte bem forte, bem forte Muito profundo Ai, gente Pronto, botou curativo Tá lindo, tá lindo Tá, tá E agora Vai passar manteiga Que isso, meu Deus Gente, a abelha Isso é a ferroada de abelha, gente Ai, que dor E agora Vai passar mel na abelha Tá, ótimo Agora vai chamar a abelha Tá, foi uma pomadinha Sim, sim, sim Pra desinflamar Ok, agora o sapato Tá, vai consertar o sapato Meu Deus Que que é isso? Sai daqui Tem uma lesma no seu pé Sai daqui Pé de chulé Eu tô atacando fogo nela? Não tô entendendo o que você tá fazendo nessa lesma Ah, fica escorregadinho Pronto, agora vai limpar Com a toalhinha Sim Oh, que pezinho mais bonitinho Que bonito Tem quantos dedos? Tem cinco Ainda bem Ainda bem Tá, e agora Não perdeu nenhum dedo ainda Dando de patinho Ainda bem E agora Outra lesma, gente Ai, de novo, meu Deus Como você usa uma bota com lesma dentro, Vitória? Gente, eu tô no zoológico É um perigo Já teve cobra, lesma, abelha Sapo Sapo no cabelo Que isso, gente Só falta ela abrir a boca E sai um jacaré de dentro Ah, com certeza Só falta isso Vamos ver agora o que que falta O que que falta? Joelho Coitada, tá Meu Deus, eu quebrei o joelho Tem um elefante no pé Tem um joelho Tem montar o quebra-cabeça Gente, que jogo Que jogo mais, né? Fora do normal Gente, tem um urso É um panda Gente, eu sempre suspeitei que a Vitória tinha um elefante e um panda dentro do joelho Ah, com certeza Eu sempre suspeitei disso Pronto, agora tá forte Tá Tô falando, vai sair um bicho da boca dela Vai Qual bicho vai entrar Vai sair daí? Meu Deus, gente Tem pena A gente era com uma galinha Eu comi Inteira Olha as penas da galinha Meu Deus do céu Gente, o que que é isso, Vitória? Gente, isso é um absurdo Você assaltou o galinheiro? Ó Ficou dola Ah, eu fiquei boa Não acredito Ela tá feliz? Missão cumprida Agora vamos nos vestir como se nada tivesse acontecido Sim, olha como ela tá feliz Ok Ai, gente, que bonitinho Eu quero um cabelo desse Gostei Eu vou Ficou linda Ficou bonita Gostei Eu quero oncinhas Assim, sim, sim Ficou lindo, charmoso Aqui, ó Ficou lindo, verdinha Agora vamos colocar esse chapéu toda verde Pronto, tá toda camuflada Ok Aqui E o sapato bem colorido de palhaço E o que é isso? E aí, isso daqui não Isso daqui ou isso daqui Ai, que bonitinho Gostei desse Ficou lindo, pandinha, gente Então E agora Ela tá super feliz Agora ela vai pro meio da selva Sim Vai brincar com seu animalzinho de estimação Isso aí, gente Comentem aqui embaixo o nome pra esse panda E digam aqui nos comentários Qual animal de vocês favoritos Se vocês têm animal de estimação Sim Deixem o nome deles Isso mesmo Então, pessoal Se vocês gostaram Já deixe o seu Like, like, Mineblocks Like, like, Mineblocks Até o próximo vídeo Tchau Tchau, galerinha E se quiserem mais jogos malucos e diferentes de meninas Deixem muito like e comentários aqui embaixo Like, 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 Mineblocks Like, 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 Mineblocks Tchau, galerinha